Cara... Boa noite. O que é isso, cara? A voz tá meio estranha, hein, cara? Paulo? Melhorou agora? Ah, melhorou sempre. O que é isso, cara? Que susto doido. Calma, não se assusta não, homem. Fique tranquila. Relembrou os velhos tempos quando você era puxado? Cara, eu fui poucas vezes puxado nessa vida, viu? Pra esse prédio aqui, eu era puxado mais pro da frente, que é o da praça. Foi esse daqui, né? O grandão? Não, esse daqui, ó. Aquele da frente da praça ali, ó. Aquele ali puxar direto. Deram até uma humilhada em mim num desse uma vez, os ADM lixo. Cadê hoje? Cadê os ADM lixo? Cadê os ADM lixo hoje? Já ouvi cada coisa, gente. Quando puxava eu no começo. Ai, seu lixo. Esse conteúdo de bosta. Seu bosta. Tá fazendo merda e ninguém gosta disso. Cadê? Cadê os vagabundo? Cadê? Muito bem, muito bem. Gostou, cara? Tirei de dentro a revolta dos humildes. É isso. Não, muito bom. É bom botar pra fora às vezes. É bom. É bom. É bom. Ai, qual que é o motivo de você puxar em o quê? É porque você tá fazendo merda, cara. Eu acabei de entrar na cidade, ô idiota. Olha como é que tu fala, hein, cara. Ô, Paulo, tu já brincou de mestre mandou, Paulo? Mestre mandou? É, o mestre mandou. Quando você era criancinha, pá. Cara, parece que eu sei o que que é, mas não sei. É. A gente vai explicar pra você. Explica pra ele aí. Passa a bola. A gente vai explicar pra você, olha só. Se liga, presta atenção. A gente vai colocar uma câmera nos teus peitos aí. Tanto eu quanto o Chico, que tá aqui na tua frente. A gente vai botar uma câmera nos teus peitos. E você vai andar pela cidade fazendo o que você faz normal. Segue sua vida tranquilamente. Porém... A gente vai tá no teu ouvido falando algumas coisas pra você fazer. Se tu... Ah, tu é seu suportivo.